Eu me lembro do Galvão na TV Guanabara, né? O Paulo Stein comandando, nós participamos de alguns programas juntos. E eu me lembro que na época era proibido pela TV Globo de ele comentar, só narrar. Entendi, entendi. Quantas vezes ele recebia o recado daquilo, não comenta, passa pro Arnaldo, não sei o quê. Mas o público, o povão, quer saber a tua opinião. Você tá narrando, você é um... Mas você acha que isso mudou, né? Mudou, completamente. Mudou bastante. O que você acha, quais foram as principais mudanças ao longo desses seus 60 anos de carreira? Eu peguei o narrador esportivo e eu procurei não ser narrador esportivo. Eu procurei ser um comunicador... Comunicador, esse é o seu diferencial. ...do espetáculo. Então, esse comunicador tem um show que é o antes, o durante e depois do futebol. Então, eu sou do tempo de abrir jornada uma hora e meia antes de a bola rolar. Então, você tinha que se preparar. Não tinha recurso pra fazer ao vivo. Não tem VT pra rodar porque tá no rádio. Não tem, não tem. Você que tem que sustentar. Aquele negócio de criar imagens com palavras... O saudoso Nelson Rodrigues dizia que as imagens criadas pelas palavras são mais ricas que aquela imagem que aparece na telinha. E ele tinha razão. No futebol, na telinha não jogam 22. No rádio, jogo. Isso aí. Jogam 22. E você tem que imaginar, por exemplo... Eu tô sendo ouvido num radinho lá no interior do Amazonas. O cara tá bolando, tá criando imagem na cuca dele daquilo que você tá falando. Daí a projeção da voz é muito mais lenta, mais suave no meio e crescendo na entrada da área. Você não pode do nada dar um grito. De jeito nenhum. Olha, agora a gente vai dar um grito. Não é assim. Tem que construir a emoção. E se você gritar, você não consegue subir na hora do gol, vai esganiçar. E a pessoa não entende. Sabe o que é muito comum que acontece? Quando você tem um atleta recém aposentado e ele vira comentarista e ele não foi preparado. Teve uma vez que eu tava com a Vânia e Xia, ela era comentarista do judô. A atleta, enfim, ganhou a luta, a brasileira, e ela gritava. E ela não conseguia dizer o que foi. O que é isso? O hipom? O que é isso que aconteceu ali? Ela só gritava... Torcia. Eu assim, meu Deus, ela tem que explicar esse golpe, pelo amor de Deus, me ajuda.